Família, notícia rapidinho, urgente aqui, não vai ter muita edição nem nada do tipo assim, vai ser meio que, sabe, nas pressas por conta do quê? Esse caso que nós estamos cobrindo aí da cantora, que infelizmente acabou de falecer, Sara Mariano, então, por incrível que pareça, o marido dele saiu pela, o marido dela saiu pela porta da frente, nada aconteceu. O mesmo perfil que nós mostramos aí, a live, o perfil do Instagram, do Alô Juca, acabou de fazer um stories, um stories não, perdão, uma live. Rapaz, sem nenhum tipo de prova, então por isso que ele vai ser liberado e provavelmente vai seguir para a residência onde ele mora em Salvador. A família da vítima, a família de Sara, já está tentando aí comprar as passagens, a irmã mora no Ceará e a mãe mora no Maranhão. Então já estão aí se comunicando para comprar as passagens, provavelmente o enterro deve acontecer no final de semana, ou no sábado ou no domingo, a depender da família. A gente segue aqui acompanhando, olha só, aqui na delegacia, ele estava, pega aqui, Jessé, por favor, passando daquela porta você tem acesso ao corredor, que dá na sala do delegado, que dá na sala do serviço de inteligência. Então é essa informação já confirmada de que a Derlan vai ser liberado nas próximas horas, não tem prisão preventiva, não existe prisão temporária, a polícia não pode deixar presa uma pessoa, não pode deixar a Derlan presa porque não tem provas. Não existem indícios de que ele cometeu esse crime a princípio, de acordo com a polícia civil. Então a gente vai continuar acompanhando. Você pode acessar mais informações, mais detalhes, daqui a pouco no site alojuca.com.br. Enquanto isso, as pessoas estão revoltadas, né? Olha só, tem alguns comentários aqui de leitores do site Alô Juca. As pessoas estão deixando os comentários aqui, muitas pessoas revoltadas. A criança, a filha do casal, a criancinha de 11 anos, está com os pais de Derlan, aqui em Salvador. Na verdade, em Salvador nós estamos em Dias da Ávila. Muitas pessoas querendo saber onde está o motorista que pegou Sara, quem é essa pessoa? Vamos aguardar a polícia civil, né? O motorista, segundo informações iniciais, já foi identificado. O motorista já foi identificado pela autoridade policial, pelo delegado e provavelmente deve ser intimado. Vai falar o que aconteceu, vai contar para a polícia todos os detalhes. Ele vai fugir, gente? Ele vai ser liberado, né? E não temos o que falar muito em relação a esse caso, porque ele não vai ficar preso. Será que não foi um amante que matou Sara? Pergunta aqui de um leitor. Tem muitas perguntas aqui. Procura as câmeras de segurança. A polícia já está fazendo isso, procurando as câmeras de segurança. Na BR, no pedágio também, porque ela passou pelo pedágio, que dá acesso aqui a BA093. Muitas perguntas aqui, a gente está acompanhando. E claro que vamos continuar nesse caso. Por incrível que pareça, ele saiu pela porta da frente por alguns peculiares detalhes. Primeiro, ele não tem nada contra ele comprovado. Não existe crime comprovado até o presente momento. Não tem pedido de prisão preventiva pra ele, até o momento. E por fim, a gente vê aí que dentro de toda esta situação, ninguém ainda pode ser condenado porque não teve nada que comprove. Apesar de que todo mundo viu no vídeo lá a parte que ele foi já pulado, já sabia direto aonde estava o corpo. Isso daí chamou muita atenção. Enfim, e algumas incoerências em suas palavras. É um tanto complicado, né? Nós mostramos também alguns vídeos aqui. Inclusive, vou até tentar colocar aqui, meio que sem edição, o que eu já até coloquei aqui, que acaba deixando em dúvida alguns pontos. Por exemplo, o que a mãe falou? Olha só, vamos tentar relembrar aqui o que a mãe falou. Tem um ponto aqui que essa senhora falou, que abre uma brecha pra muita coisa. Aqui é a mãe e eu tô muito aflita com que a minha filha sumiu. E até agora eu não tenho uma resposta. Ela falou segunda-feira comigo. Diz que ia me falar algo muito sério. E até agora ela não me deu uma resposta mais. Mas eu vim saber notícia pela minha filha que mora no Ceará. Que o esposo dela, né? Diz que ela tinha sumido, tinha ido a um evento e não tinha voltado. E eu fico preocupada e sem saber, e sem acreditar numa coisa dessa. Que como é que esse marido não sabe a igreja que a esposa foi? Não sabe o nome da igreja? Pois é. E aí agora tá todo mundo desesperado. Até uma data dessa ninguém encontrou. Oh, minha gente, por favor. Receba essa mensagem como que fosse você. Me corta o coração disso. Porque nem uma mãe quer perder uma filha de uma forma dessa. E eu tô muito triste, muito triste. Bom, apesar desse vídeo aqui que eu acabei de mostrar pra vocês, tem um outro ponto aqui que eu preciso também mostrar, que eu acho que é de suma importância, que é um videozinho que está rolando aí no TikTok. Eu vou colocar aqui sem edição mesmo, nem nada, porque é importante. Olha só. Eu não sei se vai de encontro justamente a fala da mãe, mas eu acho que tem uma certa coerência. Vou colocar o vídeo aqui pra gente ouvir rapidão. Meu Deus do céu, cadê o vídeo? Aqui. Se liga só nesse conteúdo que me enviaram. E ele descobriu a identidade do Ricardão. Meu Deus. Tudo isso chegou pra mim através de uma fonte anônima, mas ligada à família, que conhece muito bem os dois. E mais, o próprio marido, o próprio marido, o Ederlan, o Ederlan conversou com a pintora sobre isso. A confrontou sobre as informações que ele recebeu e essa traição que ela teria confirmado pra ele. Então ela confirmou e traiu o marido. Teria confirmado a traição. Ainda assim, os dois continuaram juntos, aparentemente juntos. Dias depois. Ela desaparece. Antes de desaparecer, ela fala pra mãe o seguinte, mãe, eu preciso te contar algo no céu. Foi o que nós vimos. Agora tem um outro ponto. Por incrível que pareça, segundo o Alô Juca aí, enquanto estava filmando a frente da delegacia, ele falou que a polícia quer saber agora quem é o motorista. Fica esse mistério. Vocês se lembram que acompanhou a live que eu falei que essa questão do motorista não vai ficar impune. E, aliás, que eu falei que a pessoa não está sozinha quem fez isso, eu ainda continuo afirmando. Quem fez isso não fez sozinho. Fez acompanhado de alguém. Foi muito bem pensado tudo isso daí. Agora, o que mais me chama atenção em todos esses detalhes é o quê? como que ele sabia aonde estava o corpo dela. Vou colocar aqui rapidinho também a parte aí do... que o Elton Waters até colocou no canal dele, dá uns parabéns aí que ele conseguiu pegar essa parte. Eu acho interessante. É incrível o que... esse ponto aqui, não só pela reação do marido, mas também como que ele sabia. Ele foi direto ao ponto. Rapidinho aqui. Opa, passar pra frente aqui a fala... a parte da musiquinha da intro. Vamos lá. Toda a cena do crime. Ó, tem uma sandália aqui, viu? Você pegou essa sandália? É dela essa sandália? Essa sandália é dela, irmão? Acho que é, hein? Tem uma sandália aqui. Calma, calma, calma. Pelo amor de Deus. Segura... Ô, Juca! Dê apoio aqui. Toda a turma aqui da 36ª companhia é o companheiro dela. Aí é o... Éderlan, companheiro de Sara. Bom, vocês viram aí, né? Como que ele sabia que ela estava ali? Viu o chinelo e já foi do lado certo. E a polícia estava do lado oposto. Como ele sabia? É uma incógnita incógnita que fica no ar. A gente ainda não sabe explicar isso. Mais complicado aí o caso, né? Enfim. Obrigado aí todo mundo que me acompanhou até aqui. Qualquer coisa estou na área, viu? A qualquer momento. Um forte abraço do baixinho. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.